Olha, até o momento eu não vi nenhum movimento Não, eu tô perguntando O que que você acha? Eu espero que sim Que tem supressor já, aqui na frente tem É Pé-se no L, né? Contato player da esquerda pra direita Indo pro prédio Entrou no prédio que nós vamos entrar Entrou no nosso prédio Tem que ser player ou skev Tem que sair daqui Tá aqui dentro É player Avançou? Está aqui nas suas costas Tá aqui, tá aqui dentro Eu cobri na porta da esquerda A janela? Uhum, uhum O Douglas está marcando nas costas Vem Vai, que você está com a vizera Estou sem nada Pera, eu vou jogar uma granada Foi errado Vai Está em cima Quer que eu morro por aqui? Quero Vai indo pro outro prédio, Douglas Calda do helicóptero, ok? Ok Limpo Marca Estou marcando o laje Mato Mato atrás Foi você? Não, não foi você Negativo, negativo Não foi atrás mais Vou subir pro último, hein? Aberto o laje Vai Vai Sobe Vai Não você Pera, 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 pera Direita, hein? 3, 2, 1 Aberto o outro lado também Tá, lá fica aberto mesmo Tá Cuidado em cima do outro lado É, estou olhando lá agora Do outro lado, estou no seu prédio Está na laje? Está no outro prédio Está na laje Caldo do helicóptero Ok Não estou te vendo Sim Mas o marco estava vindo pra gente Não estava indo Deixa eu dar uma olhada em volta, predador Ok Por baixo Tá de fone, tá, né? Estou Beleza Tu entrou? Você quebrou algum chave? Não O cara está embaixo, então Está lá embaixo Vem Está no subsolo Vai descendo Vai por aí que eu vou pelo outro lado, ok? Tá Subsol, hein? Avisa quando você chegar Quando você chegar na escada Tá, cheguei Desce Descendo Subsol agora, hein? Estou no térreo Descendo o subsolo Corpo aqui Ok Achei o corpo Está na descida do subsolo Estou movendo até você Fica, mantém posição Está marcando a escada, então Você desceu? Não Desce Pode descer Está à sua esquerda Tu está à esquerda Batido É, caiu aqui Vem Desce Sou eu, sou eu Quando dá certo Dá certo, né? Está aí, mano Dá uma cobertura, por favor Pode ir Pode ir Aqui, cá Isso aí é no Subsolo, hein? Pra mim a gente vai Que isso Acredita Salve, salve Neitos Fala, sinergia Seja bem-vindo Seja bem-vindo, irmão Vai sobrar o sordã dele Quer levar? Quer? Sei lá Deixa eu ver Quer o fone de ouvido, Douglas? É Não Esse cara olhou direito aqui Olhou bem direito, sim Bem Só tinha um teapot aqui Só isso Acho que ele nem conseguiu, mano Ele abriu e escutou a gente Vendo Não, ele estava com a carro Vamos lá Já aqui em cima Normalmente aqui em cima tem Vai para o subsolo Vamos aguardar o Douglas Mover até esse prédio Até o nosso prédio É, o subsolo que eu digo Nesse aqui não O subsolo que eu digo Que eu achei esse tiro Que a gente ouviu Foi no No outro prédio Então, da calda do helicóptero O momento é vocês Tá, vamos subir Só que sobe o primeiro aqui Tá na janela lateral, Douglas Guardando você, Douglas É, na verdade Eu não consigo diferenciar o andar Eu não consigo diferenciar o andar É mais Tipo Gas Eu acho Porque na direção que o tiro foi Como foi lugar fechado E não foi tão perto E para aquela direção que o tiro foi Nessa direção aqui Tem uns prédios ali Mas o tiro pareceu ser mais Tipo, distante Tá ligado? Então Ou foi em uma das casas ali Ou foi lá no No subsolo lá do Do bunker Rapidinho Guardando com o barulho que a gente ouviu Nos matos, hein Tá limpo aqui Por onde entramos tá limpo Ok, tudo limpo Não, não parece que passaram aqui ainda Aparentemente não tá luteado Porta trancada embaixo Tá trancada embaixo? Sim Acho que eu fechei a porta, né? Então o terceiro Não tem problema, vai cair Vamos descer pra você, então Tô aqui em cima com vocês Tá Beleza, pode sair Tô Analisando aqui em volta Douglas, tá E qual é esse laser azul, hein? Que laser azul? Na sua bunda Obrigado Visual Skav player Indo pra direita Lá no fundo pra extração Onde nascemos? Vai Sobe Vitor, qual a posição? Em cima Na laje Ok Tô no terceiro andar Porta da direita Visual Visual nele Bati Caiu Voltou pro lobby Só pra cansar o neve Voltou pro lobby Todo mundo bem? Sim Boat Action Opa Alguém pulou na esquerda, hein? Vai subir aí com você, então Onde é que vocês estão? Nos quartos Terceiro andar Visual Onde? Batida Tava aqui? Tava Subindo Com você já É Lá no terraço Tô movendo até você Beleza Você é por onde? Por lá? É por aqui, com metal Vamos ativar lá a extração Você quer ativar a extração? Mas vamos por dentro É, ah, beleza Pra chamar os Skav, tá ligado? Isso Cara, peraí Cara, peraí, 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 peraí Eu não sei porquê, mas eu tenho um pressentimento com aquele Skav Player que a gente matou Será que me dá um Cove? Vai lá naquele Skav Player que a gente matou Vamos lá Ele tava indo pra extração, mano Ele spawnou, ele tava indo pra extração Fazer o seguinte Eu e o Douglas Vai lá com ele Eu vou ficar no prédio aqui Beleza Vou subir e dar a cobertura pra vocês Ele e aí Tá aqui Fechou? Fechou Vamos ver Que surpresas ele tem Eu acho que era novato Que não tem nada Chave 322 Da Shoreline Quanto custa? 322 da Shoreline 322? É 100K que ela custa O Nofax falou aqui É É porque ele tava Acho que ele tivesse lá Um Red Card Na esquerda Vai entrar a sua direita Dougal, subiu? Sim, tá nesse lado Sobe, vai Três esquerda Fechei a porta de entrada Se ele estiver aberto O cara entrou Tá lá direito Tá mato aqui atrás Batido Mas não era o cara que correu De volta Ferido Lá do parte do helicóptero Das costas? Não mais Nossa, travou Vocês estão em cima? Tô assistivo Quem estiver embaixo Tô subindo Tô subindo Não, tô subindo Caraca, varou aqui o tiro Subindo, hein? Sobe Nossa Tá bem, Douglas? Sim, batido Batido? Tá na laje? Tá na laje, Douglas? Não, negativo Na laje não Tá aqui o cara Falei que tinha um cara Tá aí a emoção Batei, batei, batei Batei, batei Batei, batei Batei, batei Batei, batei 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 Sou eu aqui no fundo Tá Sou eu Sim Ele tava aqui Batei, batei, batei ele Matou? Batei É tu? Sangrando? Sim Tem um correndo lá fora Matou ele onde? Lá fora Era Skav player Uhum Dois Skavs entrando Peguei os dois Você fez cirurgia da barriga Tu tá onde? Tá em cima Segundo andar Tá, continua Tu pulou? Sim Você que tá dando aí toque Foi eu O cara que você matou tava de camisa branca? Sim Tem espaço aí Tem espaço aí Tem Esse filtro tá comigo aí vale 100 mil Esse FP 100 É mais Eu não vou ter espaço pra levar isso não Correndo Ele é meio esquerdo aqui É Tô no container, tá? Tá, eu tô em cima do container Ele tá por fora? Tá por fora Eu vou pra laje Tô na laje Ele foi pra onde? É, bom Fundo Sentido K Fundo? Sentido K Os galpões ali Do trem Ah, sim Pode entrar aqui também Não tô vendo Não tô vendo Ele tá indo pro trem, Douglas Sim Tô descendo, hein? Tá Nem estava Tem coisa aqui, tu quer pegar? Vou jogar fora Pega, eu pego Pega o que tu quiser Cuidado pra janela à esquerda aí, ó Porque ele morreu pra ir, né? Boa? Boa Vou pegar minha mochila aqui, peraí Vai ficar uma arma no chão Uma arma na mão do predador, assim, tem três aí É, vou levar isso aqui Vou levar? Então leva Se quiser levar, pode levar Não, pode pegar Melhor do que essa cara que você tá na mão Vai casuinho Vai levar? Não, não Vem, vem Oito minutos Você quer ir pra onde? Tá para a corde? Sim Então vambora Passar por dentro do prédio aqui Tá aberto aqui, hein? Cuidado O som tá bugadaço Foda que a gente não pode perder muito tempo Subir, hein? Subir Mais um Vai, vai, vai Mais costa Direita Ficou, mano Ficou no chão, né? Por que eu precisar desses negócios aqui? Por que não sai com os itens? Cara A mochila ali não é minha Aquelas paradas do predador, entendeu? Vai voltar no seguro os itens dele Por isso Ah, mano Mas agora que eu me liguei Douglas Não vou conseguir sair por lá Porque eu tô de folhete Vamos ativar aqui e correr Lá pro trem? É Lá pro tração? É Ou você quer só... Opa, opa Vai Entra, entra, entra Recarrega e vamos correr pra direita Vamos, vamos, vamos Vamos para a corde Esse cara tá no para corde Esse carinha Tá no para corde? Tá no para corde Certeza? Certeza Tem smoke? Tem Então taca smoke aqui No nosso pé pra direita Pra direita não Taca reta aqui na esquerda aqui Vai voltar pro prédio lá Tem mais? Negativo Segura Recorre a vestamina e vambora Quando eu correr Vou dar uns tiros, hein? Pro alto mesmo, assim Só pra dar um... Uma supressão Beleza? Eu vou te dar o covete Vem comigo 3, 2, 1 Vai Atira Vem comigo Vem comigo Acompanha Agora Agacha Pule e agacha Vamos Vamos pra lá Vamos, vamos, vamos Vem Confia Tem certeza que ele tá no para corde, né? Sim, sim, sim É de lá o tiro Então, beleza Segura a estamina Carrega a estamina Calma 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 Vai, viu? Corre Calma Segura isso também Que a gente vai correr de novo Vai, corre Não, pra esquerda Não, pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra cá, pra mim A gente tem que descer aqui Aí é pior descer, não? Não, por aqui Por dentro Não prefere ir por dentro? É mais longe Vai pra lá Vai Minha estamina tá na merda Estamina É, vamos entrar nessa primeira porta aí mesmo Vai que vai dar Eu tenho 32 Pessoal minha parou? Parou Não, tá aberto Então vai Tem cara morta aqui, já vem a extração Então vai, então vai Peste tempo não Deu tempo Quatro minutos Foi Estraiu? Limite Estraindo Estraiu É, mas nem todos os itens que estão no seguro Que estão na mochila, voltam Tipo assim, volta Por exemplo, os cartuchos voltam Mas as balas dentro do cartucho não voltam Entendeu? Negócio que a gente não tinha tempo ali, mano Ah